Está no ar mais um Antenados na Geral, glorificando a Deus por você existir, por você estar aí já começando o programa de hoje, deixo pra você o versículo do dia, Provérbios 2.8 que diz, Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Está aí ó, Criador dos Céus da Terra dando uma orientação pra você, você que age com justiça, Deus te guarda, viu? Que Deus te guarde no dia de hoje, te preserve no dia de hoje, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti no dia de hoje e como sempre te dê a paz. Deus te enche de paz nesse dia. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre notícias, as notícias que bombaram a semana. Pra participar comigo aqui na contribuição dos comentários, vamos aqui tentar contextualizar, dialogar as notícias da semana com a interpretação e a ótica da Palavra de Deus, com a ótica do Evangelho. Pra participar comigo convido ele, que é mestre em historicidade da religião, é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy. João Neres, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pablo, é uma honra estar aqui com esses dignos pastores abençoados. Eu quero aproveitar para parabenizar a Rede Boas Novas, que agora em março faz 25 anos e eu recebi recentemente, fiquei curioso pelo fato, recebi um e-mail de um irmão, eu gostaria de mandar um alô para Rondônia, o irmão Eduardo de Rondônia, Porto Velho, ele assistiu o Antenados, viu o e-mail e mandou uma pergunta, pediu um aconselhamento. Então isso é maravilhoso, é importante que quando cada pastor aqui falava, apareça o seu e-mail e se você tem uma dúvida, um questionamento, um aconselhamento, pode enviar e o pastor terá a maior honra em atendê-lo. Deus abençoe. Obrigado, João, verdade. A gente acaba alcançando aí o Brasil todo, gente que a gente nem imagina, lugar que a gente nem imagina, que Deus abençoe a sua vida aí, que está aí em casa, em outro estado, ouvindo e aprendendo com a gente. Para participar comigo também convido ele, que é pastor e diretor da, perdão, ele é bispo e presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, é professor de teologia, advogado Eduardo Cândido, bem-vindo, Antenados na Geral. Pastor Pablo, o maior surfista evangélico do Brasil. Boa tarde, eu estou aqui muito à vontade no meio dos meus amigos, pastor João Neres, pastor Flávio França, eu estou em casa. E voltando de uma viagem missionária muito abençoada, quero mandar um abraço a todo o povo do Equador, que hoje continue bendecendo os tedes e quero rápido vender o meu peixinho aqui, todo dia, 10h30 da noite. Eu tenho a Bíblia Responde no Facebook, tratando de temas polêmicos e atuais que acontecem no nosso dia a dia. Você é meu convidado, o meu Facebook, Eduardo Cândido, Eduardo Cândido, chega junto com a gente. Muito bem, para participar comigo também ele, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França. Bem-vindo, Antenados, mais uma vez. Muito obrigado, Pablo. É bom estar aqui, estar com o Eduardo, estar com o João Neres. É sempre um prazer a gente estar junto aqui. Pablo, estou solidarizando com você, que eu sei que está sofrendo muito bullying, né? Por causa do seu xará, o Vittar, né? Mas é muito bom a gente estar junto aqui, poder brincar, estar entre nós. E que para você que está nos vendo agora pela TV, que seja um dia de muita benção na tua vida e que a gente termine esse programa dentro em breve, na certeza que aprendemos muito uns com os outros e com você também que está dando o prazer da sua audiência. É, maravilha. Eu tenho que ser o Pablo, né? Tem que trazer a referência do nome, né? Porque é uma notícia que hoje em dia a gente pode considerar que as referências hoje, infelizmente, é gente que prega pornografia, que valoriza a ideologia de gênero. A referência hoje, que eu vejo nos jovens, Anitta, Pablo Vittar e essa... é difícil. Jojo Toddyn. Jojo Toddyn, só referências negativas. Que será da nossa geração daqui para frente. Então precisamos aqui, esse programa antenado na geral, é para resgatar os valores da família, valores cristãos, valores da ética, da vida. Então é importante a gente conservar esses valores que são princípios morais e éticos que geram saúde mental na sociedade, saúde mental, saúde comportamental nas famílias. Então vamos aqui, nessas notícias aqui, já começar para a primeira notícia do dia. Então vamos lá, pastores. A página conservadora polonesa contra a corrente tem atraído a atenção da mídia na Europa por ter gerado uma campanha contra o feminismo, indo na contramão do que é aceitável hoje em dia. O texto que acompanha o vídeo diz, declaramos que como mulheres queremos dizer que não estamos interessadas no mundo projetado pelas feministas, rejeitamos a ideologia de gênero, teoria queer, queer, né? Ecologismo e outras ideias esquerdistas. Estamos cansadas de ver algumas feministas insatisfeitas nos dizendo o que fazer, onde trabalhar e o que usar. Nos irrita que apenas as feministas e as esquerdistas falam sobre mulheres. Somos mulheres normais e temos nossa própria voz. Está na hora de mostrar às feministas que sua ideologia é estúpida e prejudicial para todas as mulheres. Outra diz, Deus criou você de uma maneira tão linda. Deixe que seja assim. Está aí a notícia da semana. Vocês viram, pastores, o que vocês têm a comentar em relação a essa... Parabéns a essa página, parabéns a essas mulheres, porque infelizmente esse pacote dessa ideologia feminista faz parte de um pacote esquerdista, que na verdade não é tão esquerdista, é mais esquerdopata. Porque, como elas mesmas disseram, as mulheres são muito felizes se elas forem simplesmente mulheres que são. Porque são belas, só que existe uma diferença entre o gênero masculino e o feminino. E a mulher muitas vezes quer assumir papéis que não pertencem a ela e acaba ficando uma coisa feia. A mulher já é linda, ela não é inferior, não consideramos a mulher inferior. Ela foi criada como adjuntora para estar ao lado do homem, só que ela tem os seus papéis específicos. Então elas foram felizes nessa declaração e é assim que deve ser. Eu acho que, eu também assino embaixo do que elas escreveram, estão de parabéns, eu acho que tudo na vida tem que ser baseado no equilíbrio. Eu acho que a única coisa que você pode fazer à vontade e não faz mal é oração. O restante, tudo na nossa vida tem que ser feito com equilíbrio. Estou dizendo equilíbrio porque tem um lado dos esquerdopatas, que é mais uma das artimanhas satânicas do sistema que rege esse mundo, no intuito de virar de cabeça para baixo aquilo que era um propósito originário de Deus para o homem, que é o feminismo, que é um movimento ridículo. E, por outro lado da moeda, tem o machismo. Muita gente faz confusão com aquele texto de Coríntios, quando Paulo manda as mulheres se calarem. É por isso que eu sempre digo que a gente precisa estudar contexto, precisa entender as características culturais da época, precisa entender o que movia toda aquela situação. Se tratavam de mulheres gregas que entravam na igreja de Corinto, querendo falar alto, causar confusões. E essa informação chegou até Apóstolo Paulo. E Apóstolo Paulo, então, trouxe a recomendação que elas deveriam estar caladas. E precisamos entender o contexto do Oriente Médio, que acho que até hoje funciona assim, a não ser Israel, que é um pouco menos, por ser um país mais democrático. Mas a maioria do Oriente Médio subjulga o papel da mulher, em detrimento ao papel do homem. Então, o equilíbrio. Eu quero parabenizar essas mulheres. Me coloco totalmente a favor disso que essas mulheres estão falando. Porque, vocês vejam, o que se passa na TV, agora essa moda do Facebook de querer mudar o rosto de homem para mulher, de mulher para homem, eu estou meio assustado com esse trem aí, Pablo. Estou meio assustado. Eu não quero espiritualizar tudo, sou igual o pastor Flávio, sou um pouco racional em certas coisas, mas a gente estranha certos tipos de situações que se apresentam. Estão querendo fenimilizar o masculino e masculinizar o feminino. É uma pegadinha da ideologia de gênero. Exatamente. Então, nós temos que tomar todo o cuidado, mas eu assino embaixo, pastor Flávio, do que essas mulheres afirmaram. Eu também. Eu gostaria até que elas poderiam abrir uma filial aqui, na América do Sul. Eu não conhecia a página até então, vou procurar vê-la melhor. É interessante notar que nós somos conservadores. Eu presto atenção na frase que você disse, Pablo, de que é um movimento conservador. E o Datafolha, que é o Instituto da Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, ele fez uma pesquisa, embora a Datafolha a gente tenha algumas reservas com relação a ele, mas que os brasileiros são 87% conservadores. O problema é que a gente não tem voz. Nós não temos um partido que nos represente. Nós temos alguns expoentes isolados, como Jair Bolsonaro e outros, que nós podemos definir como conservadores. Mas o povo brasileiro é essencialmente conservador, pela família, pelo casamento, por uma vida debaixo de uma ordem histórica. E a esquerda quer romper com isso tudo. O feminismo é um braço da ideologia de esquerda. Se você pegar um dicionário, ou for para uma página da internet, tipo Wikipedia, se você for ver a definição do feminismo, é uma coisa legal. É uma busca de uma igualdade entre homem e mulher, igualdade de oportunidades, de direitos, de aspirações, de intenções. Até aí, cristão nenhum vai ser contra. Mas o problema é que a prática não é essa. A prática é... Porque, como o movimento feminista é essencialmente marxista, há uma prática dialética dentro do movimento. O que é a dialética? A dialética é você ter posições contrapostas, ou, pelo menos, aparentemente contrapostas, degradeando-se entre si. Você vê, Marx, quando escreve o Manifesto Comunista, ele diz que a história da raça humana é a história da luta de classes, que não é verdade. Dentro do feminismo, onde é que está a aplicação da dialética? Homem ser colocado contra mulher e mulher contra homens, como se eles estivessem em polos opostos e eternamente em guerra. Então, o movimento feminista é um movimento que traz dissensão entre homem e mulher e não, em realidade, uma busca de entendimento entre eles. Se você pegar o discurso recente da Ofra Winfrey, que é uma apresentadora americana de talk show, ela, no Globo de Ouro, falou assim, está na hora dos homens se calar. Quem vai falar daqui para frente são as mulheres. Percebe esse tom, essa dicotomia, essa colocar homens e mulheres em polos opostos? O movimento feminista foi criado com base nisso, com base nessa dialética marxista da luta, que não é a luta entre classes, mas a luta entre gêneros, homens e mulheres. Então, dentro do movimento feminista, está enraizado toda a ideologia esquerdista. Qual é um dos pilares do movimento feminista? O direito, entre aspas, da interrupção da gravidez. Veja que isso é uma característica da esquerda também. Quando uma palavra fica pesada, eles trocam por um eufemismo. Então, não é mais fazer aborto. Elas não gostam de usar muito o termo de aborto. Mas interrupção, como se a gravidez fosse um interruptor, que você vai lá, desliga, e depois religa quando bem interessa. Então, essa troca de essa nove língua, para quem lê o livro 1984, de Jorge Orwell, e que ele fala da nove língua, é você falar as mesmas coisas com novas palavras para tentar fugir dos velhos chavões. Mas é dar uma roupagem nova a uma coisa velha. E aí você chama de interrupção da gravidez. E uma série de outras bandeiras, colocando sempre essa dissensão entre homens e mulheres. Por óbvio, não precisa nem dizer que isso é antibíblico. E, assim, eu não sei em outros países, mas no nosso país a gente vê uma tendência aos extremos. É o que o Eduardo está falando. O segredo do sucesso é o equilíbrio. Mas há uma tendência dos extremos. Eu sei que a mulher foi desmerecida durante um longo tempo, e aí veio o feminismo para tentar trazer o equilíbrio, mas parece que já está indo para o outro canto, já está puxando lá para o outro lado da corda. O homem já está perdendo já sua importância, sua autoridade. Isso a gente encontra até dentro das igrejas, na maioria das famílias, diz que a última palavra é do homem. Sim, senhora, já viu isso? Já viu essas pessoas falarem? Não, é... como é que é? Também tem outras piadinhas dessas aí de homem, que a mulher vai falar comigo, o homem está debaixo da mesa, uma coisa dessa assim. Será que a gente já está indo para o outro extremo? Uma vez eu vi um pastor... Como se fosse uma vingança, né? Uma vingança, cara. O pastor disse para mim, João, uma vez, que o problema agora é da... Não é da força da mulher, é da negligência dos homens. Parece que os homens estão negligenciando seus papéis... Se omitindo. Se omitindo, e aí está havendo tudo isso. É claro, como o João falou aqui no início, a mulher, ela não é menor. Ela não está atrás, ela está ao lado do homem. Cada um tem um papel diferente na família, no casamento. Mas e aí? Como é que a gente interpreta esse outro extremo? Paulo disse... No mesmo texto que Paulo manda a mulher ser submissa... E a submissa é uma missão, não é? Submissão é estar na mesma missão com o marido. Só que naquele mesmo capítulo 5 de Efésios, que ele manda a mulher ser submissa uma vez, ele manda o homem amar. Três vezes. Amai vossas próprias mulheres, amai vossas próprias mulheres, amai. Três vezes. Então, se o homem ama, a mulher automaticamente é submissa, esse é o modelo que Deus criou. O que passa disso é de procedência maligna. A mulher querendo dominar, está indo de encontro, o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o homem é o cabeça da casa. Isso não é inferiorizar a mulher, isso é organizacional, hierárquico. Só isso. Teve uma pastora que veio aqui, um tempo atrás, ela estava falando sobre isso. Ela falou que o marido dela, ele é um pouco parado. Tipo o marido do banana, o bananão. Deus do banana. E ela é muito proativa, muito dedicada, faz tudo. Eu achei linda a declaração dela, porque ela poderia ser aquela mulher autoritária, aquela mulher com alma masculina dominante. Mas ela falou, não, sabe o que eu faço dentro de casa? Sabendo que meu marido tem esse tipo de comportamento, eu tento resgatar ele. Eu tento resgatar a autoridade dele na minha casa. Deixar a última palavra para ele. Deixar a última palavra, exatamente. Só para dar honra a ele. Isso é legal demais, só que não acontece na maioria das vezes. Na realidade, é uma intenção infernal de quebrar princípios bíblicos eternos. Porque se você for examinar a Bíblia, você vai notar a importância do homem enquanto sacerdote. E a falta que essa figura faz no seio familiar. O homem e a mulher foram criados com compreensões físicas e emocionais próprias do seu sexo. E você inverter esses papéis e você quebrar esse paradigma é causar confusão social. É no caráter dos filhos. Mas a intenção deles, Pablo, a intenção dessa gente não é com a geração de hoje. A intenção dessa turma é com a geração de amanhã. O maior nível de bombardeio de informações que é produzido hoje pelo sistema é com a geração de amanhã. Porque eles sabem que a geração do hoje já tem mais ou menos uma mente já preparada, pronta, já blindada com relação a algumas informações. Então, nós precisamos defender princípios das Escrituras e você vai encontrar durante toda a Bíblia a exaltação do homem como líder, como aquele que toma as decisões e o quanto isso faz bem para a família. Então, se você que está nos assistindo hoje porventura está sofrendo com uma crise desse nível no seio da sua família, ore a Deus, consulte a palavra, Deus vai te dar orientação e assuma o seu papel de verdade dentro da sua casa. Muito bem. Vejo que é a crise de autoridades que a gente precisa resgatar. Falando sobre isso, lembrei aqui de filhos hoje em dia. Os filhos estão mandando nos pais. Hoje, as perguntas é... Inversão de valores. Inversão de valores. O que você quer que eu faça? Não é assim, né? É o filho que tem que obedecer o pai. Então, esse programa está aqui querendo resgatar os valores. Você que é pai e mãe, você tem que exercer autoridade. Não é autoritarismo. Pense bem nisso. Não é autoritarismo sair mandando. Claro que tem horas que você vai ter que dar uma ordem expressa, mas autoridade é exemplo. Autoridade é testemunho. No evangelho, a autoridade maior é o que serve. Então, aquele que se entrega, aquele que dá, aquele que ama, aquele que é referência. Isso é autoridade. Porque também tem outros que querem sair mandando sem argumentar, sem explicar, sem trazer o entendimento, só mandar por mandar. Aí é outra história. Vamos para um break. Esse primeiro bloco foi para a conta. Não sai daí, não. Que a Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta começando o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre as notícias que bombaram nessa semana. Lembrando que esse programa é seu. Você aí sempre será o patrimônio da Boas Novas. Então, participe comigo. O telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha. manda para mim uma pergunta, um tema. Você pode enviar até vídeo para que a gente possa comentar aqui. Visita a página no Facebook, canal no YouTube. Lá, se você tiver algum amigo que não tenha Boas Novas em casa, por ali, BN Play, ao vivo, 24 horas, ele vai poder assistir pelo YouTube. Tem esse programa e o tema dos mais diversos ali. Visita o Instagram. Muito importante a sua participação, viu? Lembrando que a agência e conta passa aqui embaixo também. Você que é grato por tudo que acontece aqui no Antenados na Geral, você pode semear com o coração voluntário, aberto e amoroso para que possamos ficar aqui até a volta de Cristo pregando sempre o Santo Evangelho. Quero apresentar também que chegou agora aqui no segundo bloco, que também já é de casa, está sempre conosco. Ele que é pastor e diretor da União Evangelica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. E também é capelão PM, Enoque Rafael. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Amigo pastor Pablo, mesa, queridos pastores, queridos ouvintes, é um prazer estar aqui nessa casa que a gente aprendeu a amar. Muito bem, então vamos lá comentar aqui um pouquinho a segunda notícia da semana. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou a campanha da Fraternidade de 2018, cujo tema é Fraternidade e Superação da Violência. O leme escolhido é o texto bíblico Vós sois todos irmãos, Mateus 23, 8. O foco seria debater a segurança pública, ressaltando os homicídios do país, especialmente contra jovens negros. Além do trabalho escravo, o presidente da Conferência e arcebispo metropolitano de Brasília, Cardeal Sérgio da Rocha, disse que a Igreja Católica não apoiará candidatos à presidência da República. Embora não tenha nomeado diretamente a nenhum dos pré-candidatos, a cúpula da Igreja ressalta que apoia a campanha do desarmamento. Estas posições são um contraponto direto às propostas de Jair Bolsonaro. É lamentável que se apresente soluções para superar a violência, recorrendo a mais violência. A Igreja, é claro, nessas eleições, como sempre faz, estará orientando os próprios eleitores, não substituindo a consciência dos eleitores, mas ajudando a forma consciência. Nós queremos candidatos comprometidos com a justiça, justiça social e a paz. Não queremos candidatos que promovam ainda mais a violência, declarou Rocha. Começar aqui pelo Enoque, que também é policial militar. Tem algo a dizer sobre essa notícia? Você viu? Essa notícia, Enoque? O que você tem a dizer sobre essa declaração aqui que nós lemos agora? Em parte, eu entendo a postura da Igreja Católica, embora eu lamente. Porque você falar que é contra, é a favor do desarmamento, isso aí é... Eu acho que todos nós somos, principalmente desarmar o bandido. Se você puder começar desarmando o traficante, aquele que leva o seu filho para as drogas, para o crime, e por isso, os nossos jovens, afrodescendentes, os negros, são os que mais sofrem com isso, devido às necessidades, dificuldades. Agora, não há como você combater crime com um buquê de rosas e com a caixa de bombom. Eu digo isso porque eu estou há 33 anos na área de segurança pública. Mas agora eu estou falando aqui nem como policial, eu estou falando como cidadão. Estou falando como morador do Rio de Janeiro, como cliente. Eu hoje tive mais um colega morto, mais um tenente morto. Ontem eu tive um policial aqui na cidade de Deus assaltado, um subtenente, que eu digo até brincando para ele, rapaz, você não é evangélico e nem é capelão. Eu tenho vergonha de falar que o seu capelão perde você. O camarada não falha um sábado e um domingo fazendo visitação hospital e presídio. Subtenente egípcio. Está internada agora, foi baleado, teve tiro nos braços. Ontem uma menina, uma policial, desceu em relengo do trem, foi assaltada, balearam a menina, está internada. Sargento do exército morto. Sargento do exército morto. Então não tem como, eu entendo a posição da igreja católica, eu acho até que é um discurso previsto de uma liderança para não fomentar, eu entendo. Mas eu não acredito que seja o pensamento dos católicos ou de qualquer religioso. Hoje, eu acredito que se você não tiver uma inversão da vara para o outro extremo para depois voltar para o centro, você não vai ter como mudar o que a gente está vivendo. O ponto um é o seguinte, eles se contradizem na própria declaração deles, porque subliminarmente falando, eles dizem que não vão apoiar ninguém oficialmente para candidato. Mas eles já estão influenciando em quem não votar. em quem não votar. Em quem não votar. Eles já estão ali nas entrelinhas, já declarando, já... Não, nós não vamos interferir, mas eles já, no seu discurso, eles já começam a mover o negócio. Segundo, você que não é do Rio de Janeiro, você não sabe o que a gente está vivendo aqui. Tem gente que diz que isso é um exagero, o próprio comandante disse que o Rio de Janeiro não está numa situação tão grave assim, o Braga Neto, mas você não sabe o que a gente está vivendo aqui. Foi o que o pastor Enoch falou. Estão apunhalando o Donald Trump nos Estados Unidos, porque o Donald Trump é contra o desarmamento. Mas quem passa pelos traumas das situações que acontecem é que sabe o que está acontecendo, o que está passando com ele. É muito fácil para quem está na crista da onda falar, eu sou a favor do desarmamento. Eu tenho certeza que essa turma que escreveu esse discurso nunca passou por uma situação de que o familiar desse sargento passou ontem. E posso ser mais duro pegando a sua fala? Quero ver eles andando sem segurança armado, que a maioria que bate no desarmamento, que bate no armamento, tem segurança particular e carro blindado. O dia que, meu amigo, que você não andar com segurança particular e com carro blindado, você vai ter autoridade de falar que é contra o armamento, a favor do desarmamento. Então, o que acontece? Há uma inversão de valores muito grande. Eles querem fazer essa capa e é quando eles trazem um texto fora do contexto, porque todos vós são irmãos. Eu tenho muito medo desse tal ecumenismo. Esse ecumenismo é um perigo. Então, o discurso é muito bonito. Agora, eu duvido que uma organização desse naipe vai passar ao largo das eleições sem se coadunar com alguém. Está bonito o discurso, mas a prática... Essa declaração desse arcebispo causou tanta polêmica que a CNBB já fez uma outra, recebi hoje no grupo de pastores, uma declaração como se fosse uma retratação. Na verdade, uma forma política de se sair da situação é dizendo que as palavras do bispo não são bem assim, não estão apontando o candidato A ou B. mas está porque tocou na palavra desarmamento, mas emitiram uma nota no dia de hoje esclarecendo essa posição da CNBB. O que nós gostaríamos de ver na CNBB, e aí eu aproveito para a gente tocar nas nossas convenções batistas, assembleanas e outras, é que se posicionem nessa eleição em 2018 a favor da vida, a favor do casamento como a Bíblia manda, a ideologia de Gênesis, a favor daquilo que nós estamos falando aqui o tempo todo, família, da proteção da vida. Se você se posiciona assim, você está dizendo em quem vai votar. Certo? Eu não posso dizer ah, minha igreja vai votar no candidato X ou Y, mas eu posso dizer para eles, olha, vocês vão votar em quem é a favor da vida, em quem é a favor da família, em quem é contra o aborto, eu gostaria de ver a CNBB se manifestar assim. E as convenções evangélicas também. Ela não pode, João Nélio, ela não pode. Ela não pode porque a CNBB é o antro da esquerda na Igreja Católica. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eles são a mãe e o pai do PT, do Lula. O Lula foi gestado por Frei Beto, por Leonardo Boff, por Clodóvis Boff, que são todos eles criadores da teologia da libertação. A CNBB, é óbvio que eu não vou generalizar e dizer todos os bispos, mas a maior parte deles, eles estão comprometidos com o marxismo até o último fim do cabelo. Tanto é que não houve uma declaração contra aquelas exposições em São Paulo, em Belo Horizonte, em todos os estados que houve. com certeza. A igreja se omitiu, você vai encontrar padres, como o padre Paulo Ricardo e outros, se manifestando nos seus canais de comunicação, contra, e você vai encontrar católicos, como o Alan Santos do canal Terça Livre, individualmente falando contra a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, os padres esquerdistas, os bispos esquerdistas. Agora sim, esse órgão, ele está tão e tão contaminado pelo marxismo que só se for criado uma outra CNBB. E comprometido, então. Totalmente. O pastor Enoch falou uma coisa interessante aqui, que é uma das soluções para acabar com a violência seria desarmar o bandido. Mas para desarmar o bandido, teria que acabar com a corrupção. Porque a arma só chega lá por causa da corrupção. Como é que seria a solução para acabar com essa violência aqui no nosso país? Você tem o braço armado do Estado que tem que ser preparado para fazer isso. Existe isso. Agora, o que acontece é o seguinte, a gente tem essa ilusão de que a arma vai trazer violência. Eu ando armado há 33 anos, nem por isso atirei nenhum inocente até hoje. E já precisei usar. E usei de forma técnica, profissional. Então, dizer que armamento é gerar violência e dizer que uma injeção que vai enfrentar uma enfermidade é maldade que vai furar a pele da criança. Não, você tem que ir em defesa. E nós temos visto alguns pronunciamentos difíceis e duros. O general Heleno foi meu instrutor no ANADESG. Eu sou adesguiando em 2015 da Associação dos Diplomários da Escola Superior de Guerra. Tenho um sonho de fazer doutorado na ESG. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ele deu um depoimento recentemente em uma entrevista e ele fala justamente um homem armado com um fuzil no meio da rua. Ele é uma ameaça para a sociedade. Ele tem que ser abatido. Abatido mesmo como inimigo da sociedade. Tem que esperar nem atirar. Eu comundo esse pensamento. E, no entanto, tenho autoridade para falar com o pastor que já comandei destacamento no Alemão na época do general Cerqueira quando ele era da Secretaria de Segurança. E nem por isso houve excesso do meu destacamento lá. Pela Nova Brasília. Eu evangelizei e tirei os jovens do tráfico. Eu tirei os jovens do tráfico. Então, nosso coração não tem prazer na morte de jovem nenhum que está no crime. Pelo contrário. Nós oramos e queremos que o Evangelho alcance. Agora, nós temos o policial que tem que estar vivo para evangelizar se ele for um homem de Deus. Então, ele precisa estar pronto e com autoridade para combater o crime. Ô, Pablo, a situação não é fácil. Por quê? Veja nos Estados Unidos como eles batem no Trump porque lá ele quer levantar um muro em 5 mil quilômetros de fronteira com o México. Mas no Brasil são 21 mil quilômetros de fronteira. Somado a isso, o câncer que tomou conta das nossas organizações e não é só da polícia, não. Aliás, a polícia é uma das menos culpadas. É no judiciário. Tem muita gente vendida. No legislativo, muita gente vendida. no executivo. Então, a situação é muito grave. Agora, eles estão alegando o seguinte, pastor Enoch, que o militar é treinado para matar. Eu queria até uma coisa que você pudesse esclarecer para a gente. Já ouvi um general que diz que eles têm treinamentos específicos não para matar, mas de defesa da sociedade. Até onde isso é verdade? Isso é mito? Como é que é? Isso é dito pelos próprios generais. Novidade, mas realmente o militar, ele é preparado, as forças federais. O próprio general falou recentemente numa, um dos generais desses, falou agora nessa entrevista, o próprio general Heleno falou isso numa entrevista dele, falou, olha, nós estamos preparados, ele se comparando à polícia militar. Ele diz, ó, nós não podemos comparar os policiais, eles são mais preparados do que nós. Isso ele falou para o dia a dia, para a realidade do dia a dia. Ele disse o seguinte, que as forças armárias são treinadas para ocupar um espaço depois que o inimigo foi abatido. Ele falou isso francamente. E é, essa é a, agora, que eles têm tropas também preparadas para um trabalho desse, senão estariam no Haiti, não estariam em outros lugares, trazendo paz, operação de paz. Agora, o que eu quero enfatizar aqui, não é questão de preparo ou despreparo, que eu não me acho nem com autoridade para isso. Autoridade, não tenho essa patente para avaliar isso. eu quero sempre me colocar na condição de cidadão que mora há 54 anos no Rio de Janeiro. Alguém tem dúvida de que alguma coisa precisa ser feita de forma urgente? Eu falei isso em Brasília. Lá em Brasília, eu falei, a culpa é da gestão. E citei, inclusive, Adão e Eva como exemplo. Vocês querem um índice alto de violência? Quer desculpa? É o seguinte, que o ano passado, retrasado, e no governo tal, 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 a violência era maior. Eu falei, não, bota a culpa é Adão e Eva, então, porque lá era 25% homicida, 25% vítima, mas agora só, nós não esqueçamos uma coisa, 50% era omisso, Adão e Eva, os gestores. Então, não mudou muito hoje. A culpa sempre será de quem tem a caneta. Então, nós temos que entender o seguinte, a única oportunidade que nós temos como cidadãos é agora. É agora. Não interessa o que fala CN isso, CN aquilo. Não interessa. Interessa o que você, como cidadão, está sentindo na pele. E a solução do nosso país, eu vou continuar batendo naquela mesma tecla, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa é a tecla que eu vou continuar batendo até a volta de Cristo. Não é uma nação religiosa, é uma nação que tem o caráter social transformado, regenerado. É um coração cheio de amor ao próximo, cheio de misericórdia, de bons exemplos, de testemunho, que o discurso não seja verbal. Porque um discurso verbal e viver uma forma de ateísmo prático que desbanca toda a confissão verbalizada, teológica, o que quer que seja, não serve de nada. Tem que ter vida prática. A ortopraxia é a solução do nosso país. Então você que está aí na sua casa me vendo, me assistindo, tem um encontro real com Deus, um encontro real com Jesus, esse encontro que te transforma, que te regenera, que faz de você uma nova criatura, para você ser sal e luz aonde você for, para que você seja a resposta da oração que a igreja tem orado. Porque às vezes a gente pede, né, Deus faz, Deus faz, mas você deve ser a resposta dessa oração através da vida, do testemunho. Eu quero só enfatizar que, embora eu tenha essa fala aqui, eu amanhã estou convocando, já estou colocando na internet, todos os policiais, eu sou presidente da União Evangelica da Polícia Militar que existe há 50 anos. Sou associado a ela há 33 anos e agora estou presidente nesse próximo biene. A minha convocação hoje é para que amanhã estejamos juntos lá no QG, orando e jejuando pela nossa corporação e pelo Estado. Então, a nossa prioridade é a oração e o agir de Deus, entendendo que eu tenho minha visão política, minha visão de segurança, minha visão de cidadão. Porém, nós sabemos que a prioridade é que se Deus não guardar a cidade, em vão vigir a sentinela. Maravilha! Então, mais um bloco para a conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. Não sai daí que a antenada nos volta já, já! Estamos de volta. Terceiro bloco do Antenados na Geral falando sobre as notícias que bombaram a semana e essa notícia agora que eu vou dar para vocês é triste e alegre. É feliz e triste ao mesmo tempo. É feliz porque o céu ganhou mais um. E é triste porque fica a saudade da referência de um homem de Deus que o próprio Criador promoveu ele essa semana. Faleceu nesta quarta-feira o evangelista mundialmente conhecido como Billy Graham. Ele tinha 99 anos, morreu em sua casa na Carolina do Norte, Estados Unidos. A notícia foi dada por Jeremy, porta-voz da Associação Evangelística Billy Graham. Nos últimos anos, ele vinha lutando contra o mal de Parkinson e desde 2005 não realizava mais as cruzadas públicas que o tornaram famoso. Em 2013, transmitiu os últimos programas televisivos no programa Minha Esperança, criado pelo seu ministério. A família enviou uma nota à imprensa com palavras escritas pelo neto Will, que também é evangelista. Ele disse o seguinte, meu avô disse uma vez, um dia você vai ouvir que Billy Graham morreu. Não acredite nisso. Naquele dia, eu vou estar mais vivo do que nunca. vou ter apenas mudado de endereço. Meus amigos, hoje meu avô mudou-se da terra dos mortos para a terra dos vivos. Ao longo de seu ministério público de 60 anos, estima-se que tenha pregado a 210 milhões de pessoas em 185 países. Além disso, escreveu dezenas de livros e promoveu a evangelização através de programas de rádio, TV e pela internet. Um dos mais influentes pregadores do século XX, serviu como conselheiro de diversos presidentes da República Americana e figurou sucessivas vezes em lista de pessoas. Mais influente do mundo da revista Times. Olha aí, lindo, né? Glória a Deus pela vida do Billy Graham. No início da minha conversão, também aprendi aos pés de Billy Graham e até hoje, cara, eu fiquei feliz por essa notícia porque o morrer é lucro para nós cristãos, né? Eu sei que fica a saudade, fica aquela coisa, fica um vazio esquisito dentro da gente quando a gente pede uma referência, mas assim, tu vê que o mundo inteiro nesse momento está apostando, falando do testemunho dele, o cara deixou legado, né? Eu quero quando morrer que aconteça isso, que as pessoas falem coisas boas de mim, de uma boa referência. Duas boas referências que eu tenho dele, uma que eu li algum tempo atrás, ele pregou na África e o tema foi João 3,16. No mesmo dia, ele pegou o voo e pregou em um país da Europa. E qual foi o texto? João 3,16. Ele era simples, o evangelho é simples e os grandes evangelistas são simples. E Billy Graham, como eu conversava ali com o bispo Eduardo, ele não era aquele pastor que agregou pessoas para si, ele agregou multidões para o reino. Agregou muitas almas, né? E outra coisa que nós temos que ressaltar, eu tive a honra de participar do projeto Minha Esperança Brasil em 2007, se não me engano, eu tenho um diploma e até trazer, esqueci. Cada kit, cada crente em todas as igrejas que quisessem aderir àquele projeto, recebia um kit que custava ali em torno de 25 a 30 reais. tinha o manual, tinha folhetos, tinha tudo. Então, você para para pensar que nível de projeto a nível nacional, que custo esse projeto, que mobilização, que logística, que visão tem essa fundação Billy Graham, que isso sirva de exemplo para as próximas gerações, porque hoje pouco vemos em convenções, em ministérios, alguém com um projeto desse nível, desse custo e desse peso. Algumas informações para você, talvez, que ainda não tem a dimensão exata do Billy Graham. Foi falado aqui, falou de Jesus para 215 milhões de pessoas, aproximadamente 70 milhões delas pessoalmente. 3 milhões de pessoas destas entregaram a sua vida para Jesus. Esse homem foi conselheiro espiritual, capelão não oficial, desde Richard Nixon. Esse homem atendia pessoas como Nixon, como George Bush, como Kennedy, como Bill Clinton, não é? E o Trump emitiu uma nota. Esse homem foi considerado durante 60 anos sempre como um dos maiores homens influentes em todo o mundo. Em 1977, ele participou de um movimento aqui no Brasil, onde ele agregou mais de 200 mil pessoas no estádio do Maracanã. 195 países, ele esteve em 185 países. Então, esse, para mim, foi a maior referência de pastor do século XX. Eu tenho um livro, eu não vou citar o nome por questões comerciais, mas esse livro elenca para nós os heróis da fé da década do século 18, do século 17, do século 19. E eu estava conversando com Pablo e com o pastor João Neres ali fora. Será que nós teremos condições, pastor Flávio, de escrever Heróis da Fé do século XX? Eu particularmente, eu não consigo me lembrar de nenhum expoente, eu falo isso com tristeza, pastor Enoque, eu não consigo me lembrar de nenhum expoente do meio evangélico no século XX. Vai fazer muita falta o pastor Billy Graham. É, um legado que dispensa qualquer comentário. Qualquer um de nós que fomos jovens e seminaristas, lemos e ouvimos falar de Billy Graham. tivemos essa... Feliz a nossa geração que ainda conseguiu, né? Agora, eu quero só resumir uma frase que eu ouvi em uma ocasião para uma espécie de homenagem aqui, na verdade. Há quem diga que o sucesso do homem não é medido na verdade em vida, né? A palavra sucesso tem a ver com sucessão. Um homem de sucesso é o que lhe deixa como sucessores. E todos nós aqui somos de alguma forma bem sucedidos por tudo que vimos e ouvimos pela vida e pela história e pregações de Billy Graham. E Flávio, eu... Bom, depois de tudo que vocês falaram eu tenho pouco para acrescentar, mas eu me lembrei agora de uma história que não é minha, é contada pelo pastor Mark Dever. Ele disse em certa ocasião que ele entrou em um restaurante e estava lá almoçando sozinho o Billy Graham e ele era adolescente. E essa história é interessante para mostrar como é que era o coração dele voltado, apaixonado pelas almas. e esse então jovem adolescente futuro pastor Mark Dever ele vê o Billy Graham e vai falar com ele o senhor é o Billy Graham? E ele olha e diz ah, eu sou o Billy Graham. Não, ele diz assim meu jovem você já recebeu Jesus como seu salvador? então é essa coisa de uma pessoa que vem então era o Billy Graham mesmo. Pessoa que é apaixonada por Cristo. Tem outro também tem aquele ônibus de seminaristas que estavam visitando vários pontos turísticos e entraram na casa se não me engano de Wesley era o Wesley e aí mostraram o quarto que ele orava tinha lá a marca no chão aqui ele orava tantas horas aí todo mundo foi para o ônibus chegou no ônibus faz a contagem faltava um e aí o pessoal da comitiva foi lá e achou no quarto um ajoelhado e disse levanta Billy Graham o homem já está saindo e detalhe ele estava com o joelho dobrado ali lembrando da história de Wesley do avivamento de o que aconteceu através do Wesley dizendo senhor faz de novo faz de novo senhor faz de novo aí o cara entrou e falou Deus já ouviu tua oração levanta Billy Graham e aí está aí o que aconteceu através da vida dele agora assim com o avanço tecnológico a internet o YouTube tudo será que esse tipo de referência ainda tem chance de existir um homem que marcou a sua geração porque agora também com o avanço tecnológico essas referências vão se multiplicando são se espalhando já não tem uma porque também naquela época não tinha tanta parece que as referências eram poucas ele marcou de fato eu sei que existia muitos outros pregadores hoje é até difícil você encontrar um ajuntamento de multidão em estádios caiu em desuso já por conta talvez disso aí da mídia sem falar que hoje nós temos leis uma série de situações que você não tem mais essa total liberdade hoje com toda essa liberdade que se diz ter na verdade você não tem uma série de óbvios que são criados você fazer um ajuntamento como o Billy Graham faz por mais que você tenha tecnologias de recurso financeiro você sabe que você enfrenta uma série de legalidade de óbvios de dificuldades mesmo políticas que ele não enfrentou na época dele se Billy Graham tivesse hoje 35 anos de idade e viesse para o Brasil pregar será que a ênfase eu acho que ele não faria mais eu acho que ele usaria a tecnologia ele não faria mais eu digo assim o apetite do povo de repente se botasse o povo ia atrás mais de um cantor do que de um pregador hoje o apetite pela palavra muito pouco parece que se perdeu o próprio Billy Graham falou ele mandou um recado e disse assim o tempo das grandes cruzadas acabou agora o evangelismo é de pessoa a pessoa porque hoje nós temos muitas vozes no mundo quantas vozes você ouve durante o dia quantos vídeos você abre no whatsapp e assiste o que é a colheita de um trabalho do Billy Graham lá atrás eu acho que na verdade eu digo assim até no sentido geral não só da evangelização então quantas coisas a gente recebe todo dia na nossa caixa de e-mail seja ela física ou eletrônica e que você simplesmente deleta o que Billy Graham está querendo dizer é o seguinte o evangelismo parte da daquela coisa pessoal que você tem com alguém e aí houve um pastor que eu não me recordo o nome dele agora que disse assim olha primeiro o camarada se converte a você depois ele se converte a sua igreja e por último ele se converte a Cristo porque as pessoas perderam perderam essa confiança em alguém que está distante e que vê pela mídia social você hoje ganha uma pessoa através do que você consegue impactar ela com a tua própria vida aquela coisa do sujeito que vinha e arrebatava multidões numa cruzada dito pelo Billy Graham alguém que viveu isso a vida toda isso acabou então mais do que nunca o evangelismo ele é pessoal você vai ganhar um a um aquela coisa de pregar aqui aquela história de Paulo tem gente que diz assim Paulo não Pedro eu até já ouvi dizer assim ah antigamente Pedro Pedro pregou lá no Pentecostes fez uma pregação ganhou 3 mil almas hoje a gente tem que fazer 3 mil pregações para ganhar uma alma mas quer dizer ele não considera o contexto histórico o poder do Espírito Santo naquele momento numa igreja que estava surgindo e que precisava ser impactada com grande poder como foi o povo tirado do Egito com grande poder a situação é outra por isso que hoje o evangelismo é pessoal e as pesquisas comprovam o que você está falando as pesquisas dizem que o maior número de conversões é por amizades aí televisão e rádio todos eles estão lá por um eu tenho a cidade eu tenho a cidade em porcentagem amizade ou parentes João 42% das pessoas convertidas foram convertidas por alguém próximo o pastor só conseguiu converter 2,9% então é isso é pessoal pessoal é célula pequenos grupos eu tenho medo dessa pergunta será que se fosse hoje seria igual sabe o que Jesus viesse hoje ou era a volta de Jesus ou era o anticristo então o exército veio no tempo dele Maria veio no tempo dela e Billy Graham fez o que fez porque ele ouviu o chamado no tempo que Deus o preparou ele dialogou com o seu mundo isso fala pra nós em termos do nosso tempo porque a gente tem que dialogar com o nosso tempo será que a gente está dialogando da forma certa da forma correta da forma que agrada a Deus porque não adianta também eu pegar uma referência lá que eu quando me convertia eu queria ser um Agostinho de Pona eu sempre orei assim Deus me levanta como Lutero como Agostinho como Calvino me levanta como John Knox citava todos os reformadores e aí na minha cabeça e aí uma administração foi falado no meu coração Deus falando comigo eu não quero um mártir eu quero um filho seja meu filho Andy viva sem essa ansiedade de querer eu quero o Martinho eu quero o Pablo aí assim hoje eu estou aqui pregando pra milhares de pessoas é a resposta da minha oração também no início da minha conversão mas eu creio que o que a gente precisa ter é é sem ansiedade é viver o evangelho ganhar na casa no porteiro quando sai de casa ser testemunha onde você for acho que essa simplicidade exatamente os recursos tecnológicos que nós temos hoje que eles não tinham maravilha olha tem mais um bloco pela frente viu é o quarto e último bloco você não pode perder tem mais uma notícia bombástica aqui não sai daí que antenados vamos voltar já já estamos de volta quarto e último bloco com alegria em receber você aqui no antenado na geral mais uma notícia pra você vamos lá o longa Pantera Negra estreou no Brasil como todos os filmes da franquia da Marvel parece destinado a ser um grande sucesso pouco conhecido fora dos Estados Unidos o ator Chadwick Boseman que interpreta o protagonista T'Challa deve se tornar uma estrela mundial em entrevista recente o pastor Samuel Neely conta que conhece Boseman desde criança e o batizou numa pequena igreja batista na Carolina do Sul ele revela que o ator de 41 anos sempre foi um cara focado que sabia o que queria e estava sempre correndo atrás de seus objetivos ele fez muitas coisas positivas dentro da igreja em nossa comunidade cantava no coral também trabalhou nos grupos de jovens sempre estava fazendo algo ajudando e servindo olha aí o que vocês acham de um cristão fazer filmes assim místicos de luta de guerra incentivando a população a violência olha eu engraçado rapaz eu não assisti a Pantera Pantera Negra aí não assisti as Panteras lá de trás mas você é dessa época? eu sou dessa época há duas semanas atrás eu vi um filme desse camarada e o filme desse camarada interessante a coincidência o cara o tempo todo matava as pessoas com aquela como é que era olho de gato como é que era tipo um ferro aqui que você bate nas pessoas como é que se chama aquele soco inglês soco inglês rapaz que filme violento então assim eu tenho eu tenho assim muita preocupação com essa turma a maioria dessas pessoas que ficam enveredando de lá pra cá e de cá pra lá geralmente não permanecem eu vi uma polêmica eu vou fazer uma bíblia responde sobre isso de uma cantora muito famosa lá de trás que dançava a garrafa que ela teve no carnaval e teve uma pessoa que colocou lá e ela estava com uma roupa curtíssima no meio dos trios elétricos e ela foi questionada ela disse não julgueis para não ser julgado porque o meu coração pertence a Deus e ele conhece os desígnios do meu coração eu tenho preocupação desse negócio de ir pra cá de ir pra lá de ir pra lá de ir pra cá porque a gente sabe o que Satanás faz com a fama com o sucesso com o excesso de mídia a gente já viu tantos exemplos de pessoas se perdendo agora para não dizer que só tem espinhos na rosa ontem eu assisti uma entrevista do Dedé Santana para um pastor onde o Dedé Santana falou que através da vida dele no último dia de vida o Mussum entregou sua vida para Jesus então assim eu não aconselho uma ovelha a mim em ver a dar para o outro lado tanto é que o texto diz que ele cantava no coral que ele estava nas programações e o próprio Dedé falou que tinha muito tempo que ele não comparecia à igreja por causa dos compromissos eu acho que se a nossa prioridade não for nossa vida espiritual ele corre um certo risco eu tenho meus receios quanto a esse fato tenho dois minutinhos eu acredito que estamos vivendo um tempo em que Deus tem levantado pessoas expoentes em diversas áreas seja no cinema na televisão nas artes como tudo agora há realmente sempre um risco eu não me refiro nem ao fato de ter mídia nem ter sucesso nem ser famoso Billy Graham mesmo dizia nós falamos num bloco desse Billy Graham mesmo dizia que ele não tem nada contra as pessoas ficarem ricas mas a riqueza possui as pessoas quem faça sucesso lá agora eu acho que alguns filmes prejudica pode ser perigoso eu vejo sempre os artistas muito focais dizendo assim eu tenho dificuldade depois de me libertar da personagem oremos para que ele permaneça fiel e dê testemunha não tem aquele filme o teatro o inimigo a peça o inimigo jardim do inimigo jardim do inimigo diz que aquele que fez o papel do diabo ele falou que sofria dificuldades espirituais eles fazem laboratório para incorporar o personagem realmente é complicado faz esse tipo de filme tem que orar e jejuar muito pastores obrigado pela presença de vocês obrigado Brasil obrigado você que me ouve um beijo grande antenados hoje termina aqui mas o culto continua na sua casa continue cultuando e se alegrando em Deus até a próxima se você nunca se importou de viver um verdadeiro amor a sua vida não tem mais sentido de viver de viver uma